Um português foi esfaqueado pelo filho menor em Espanha. O homem está internado em estado considerado grave. É um caso que está a chocar Espanha. O imigrante português e a mulher foram esfaqueados pelo filho menor. Tudo aconteceu este domingo em Madrid, na casa da família, por volta das 2h30 da manhã, menos uma hora, em Portugal. Segundo o El Mundo, o menor terá usado uma arma branca para atacar a mãe espanhola de 59 anos, que ficou com uma ferida na cara. Já o pai, português, também com 59 anos, sofreu um corte de 3 centímetros de profundidade no tórax e outro de 5 no estômago. Depois de terem chamado socorro, as vítimas foram assistidas no local e transportadas para o Hospital La Paz, na capital espanhola, onde foram internadas em estado considerado grave, mas estável. A motivação da agressão está a ser investigada pela Polícia Nacional, que esteve no local da agressão, juntamente com a Polícia Municipal de Madrid, que deteve o filho do casal, que tem quase 18 anos. O jovem deverá ser presente a juiz durante esta segunda-feira.